Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, eu sou o pregador Arley Abril e tenho uma mensagem de Deus para o seu coração neste dia. Mas antes de iniciarmos, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deixem o seu joinha para que o Youtube venha a entender que essa mensagem é importante e para que outras vidas também venham a ser alcançadas pela Palavra de Deus. Sabe meus queridos, são os problemas pequenos que tem atrapalhado a caminhada de muitas pessoas. Muitas vezes temos algum problema que consideramos pequenos e achamos que não devemos incomodar Jesus com tal problema. Afinal, ele tem outros problemas muito mais sérios a resolver. Assim não oramos sobre aquilo que nos aflige, então sofremos sozinhos. Mas isso é um erro meu irmão, isso é um erro meu irmão. Para Jesus, não importa se o problema é grande ou pequeno, é um problema. E ele precisa ser resolvido. E ele quer te ajudar, ele quer me ajudar a resolver este problema. Porque são esses problemas que tem atrapalhado a caminhada. São esses problemas que tem crescido na vida de muitas pessoas. E na hora que a pessoa assusta, o problema já se enraigou, já tomou proporção de tal forma que realmente fica difícil ajudar. Mas nós achamos que não devemos incomodar a Jesus quando esses problemas estão se iniciando. Não oramos, não pedimos ajuda, ajuda para o nosso pastor, ou pessoa que Deus levantou para auxiliarmos em oração. Afinal, se não podemos contar com os nossos pastores, com quem mais contaremos aqui na terra? Pedir uma ajuda a um irmão, a um irmão que realmente você confia. Mas é claro, que devemos ter cuidado para quem falamos, pois o problema pode se tornar maior ainda. Então, que nós venhamos a ser prudentes para quem contamos os nossos problemas, para quem pedimos ajuda. Seja qual for o seu problema, meu irmão, seja qual for o seu problema, minha irmã, Jesus, Ele quer te ajudar. Mas nesse dia, meu querido, eu venho te dizer com toda convicção, Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas. Jesus, Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas. Por isso, temos que ter em mente, que em todas as situações, Jesus é o nosso socorro. Podemos nos achegar a Ele, a todos os momentos. Seja problema pequeno, ou problema grande. Jesus, Ele irá te ajudar. E eu falo isso com toda certeza, porque está na Escritura, está na Palavra de Deus. E lá em Salmos, 121, capítulo 2, versículo 2, diz assim, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro, meu irmão, o seu socorro, minha irmã, ele vem do Senhor. E Deus vai te ajudar. Qualquer que seja o seu problema, grande ou pequeno, Deus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar neste dia, para que você venha encontrar um escape para este problema. E mais do que um escape, a solução para este problema. Mas lembre-se, seja pequeno ou grande, devemos confessar a Jesus. Devemos buscar ajuda. Não devemos deixar este problema enraigar e tomar proporção maior. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, neste dia, eu desejo a vocês todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Fiquem com Deus. Eu sou o pregador Guarley Abreu e passo essa manhã para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém.